É isso mesmo, Tralha, um homem aparentemente comum, pai de família, supostamente um cidadão de bem. Foi pego em flagrante, portando dezenas de memes. Questionado pela polícia, o crime eminoso alegou que os memes seriam para consumo próprio. A patrulha desconfiou do homem, que gargalhava antidemocraticamente numa via pública. Os policiais confirmaram a suspeita quando viram em posse do memeliante uma imagem de Haddad beijando Lula sob o título 50 tons de taxa. Lamentável. Ao ser abordado, ele ainda tentou subornar os oficiais oferecendo memes a eles e dizendo ainda, segundo relatos do sargento, que teria muito mais memes de onde aqueles saíram. O tráfico de memes vem crescendo assustadoramente e é um dos principais enfrentamentos do atual governo que já encara como uma questão de saúde pública, temendo uma pandememia. Os memes são a porta de entrada para conteúdos mais pesados, como piadas e, em casos extremos, até stand-up comedies. Um dos traficantes de humor mais procurados atualmente é Leonardo de Lima Borges Lins, conhecido no crime-meme organizado como Léo Lins. Que tem fornecido risadas antidemocráticas a milhares de usuários pelo país. Os memes viciam facilmente e tem se espalhado de forma praticamente incontrolável. Os usuários já planejam a organização da marcha do meme, reivindicando a sua descrimeminalização. Tramita no parlamento um projeto de lei que visa descrimeminalizar o porte de 40 gramas de meme. Um completo absurdo. Que sociedade autorizaria o porte e o consumo de 40 gramas de algo comprovadamente nocivo? Como memes, né? Nossa emissora, assim como o governo federal, se preocupa apenas com a verdade e a justiça e não podemos permitir que você seja enganado por memes antidemocráticos que querem atrapalhar o nosso projeto de poder, poder ajudar todas as pessoas do Brasil. Viva Lula, viva Haddad, viva o jornalismo imparcial. Voltamos com você, Tralha. Viva Lula, viva o jornalismo imparcial.